Eu tô agora sabe com quem? Eu tô ao vivo com o Lima porque ele tem informações do que aconteceu com Francisco Nascimento. É o seguinte, gente, preste atenção. Me dá um trecho de ontem. Ontem, o cara disse que teve uma revelação de Deus que o irmão dele estava morto. Me bota aqui na tela, aqui agora. Me chama aqui, vai. Você acredita que ele está vivo? Rapaz, não. Eu acredito que não. Seu coração já tá desenganado? Tá desenganado, assim, porque eu creio num Deus impossível, mas eu creio que Deus fala comigo. E quando a gente recebeu a notícia que a gente estava andando com a minha mãe, eu vinha com ela e disse, filho, cê fala a vida do teu irmão. Você recebeu, você teve uma visão espiritual, foi isso? Assim, eu creio num Deus que Deus fala. Foi uma revelação que você teve? Positiva, uma revelação. E eu creio que eu não me engano, não. E nessa revelação, o seu irmão não está mais aqui? Eu acredito que não. Por que você acha que teve essa revelação? Porque seu irmão era envolvido com alguma coisa? O que é que te fez ter essa revelação? Assim, eu sou um cara que acredito muito em Deus. É que acredito muito em Deus. Então, eu creio que... Você é evangélico? Sou, graças a Deus. Sou. Então, assim, eu creio que através da oração, Deus revela. Então, assim, se Deus falou, ele está falado. Porque a palavra diz que Deus não é para que nem minta e nem se arrependa. Ele disse a esse rapaz que estava procurando o irmão, o irmão estava desaparecido, saiu com a moto, sumiu. Nem o irmão, nem a moto, ninguém. Não sabia onde estava. E ele disse que teve uma revelação de Deus que o irmão estava morto. Eu até questionei, mas como é que ele teve essa revelação? Como é que ele sabe que mataram o irmão? O cara não tem envolvimento com nada, nem com facção, nem com drogas, nem com nada. Um trabalhador, um homem de bem. E como é que ele tem a revelação de que o irmão dele está morto? Aí eu perguntei, quem foi que matou o irmão dele? Foi morto como? Ele disse, não, Deus me revelou que meu irmão está morto. Pois bem, eu estou agora com o Lima ao vivo. Lima, você tem informações do irmão do rapaz, Lima? Samuca, boa tarde a você. Boa tarde a toda Paraíba. A gente está aqui no mesmo local que estava ontem, com o irmão de Francisco Nascimento, que estava desaparecido, Samuca. E por incrível que pareça, coincidência do destino, a gente estava aqui, o irmão estava aqui, do lado, estava no IML, já morto. Ele foi vítima de um acidente de trânsito. O irmão dele, o Francisco Nascimento, estava morto aqui, no necrotério do Instituto de Medicina Legal. E eu digo para vocês, para as pessoas que estão assistindo, a revelação do irmão foi verdadeira. Quando ele disse, eu sinto que meu irmão não está vivo. E você, inclusive, questionou, Samuca, mas como você disse, eu sou uma pessoa que creio muito em Deus, e Deus falou para mim que meu irmão não está mais vivo, e de fato, o irmão dele não estava vivo. Inclusive, ele se emocionou na hora, eu perguntei, você teve uma revelação? Ele disse, exatamente, disse que meu irmão não está mais vivo, e de fato, estava morto. Foi encontrado ontem à noite, eles conseguiram encontrar o irmão aqui, no Instituto de Medicina Legal. Ele não quer aparecer, eu vou pedir, nós não vamos mostrar ele, mas seu coração tinha razão, não foi? Sim, tinha razão. Deus é fiel. Você tinha convicção? Chorou na hora, você disse, meu irmão não está vivo. Quer dizer, você tinha convicção, o que Deus falou para você era verdade? Com certeza, foi concluído, né? O que Deus tinha mostrado e falado, então... Você não tinha dúvidas quando você teve essa revelação? Não tinha sombra de dúvida nenhuma, nenhuma. Você queria só encontrar o corpo do seu irmão, porque você já sabia que ele não estava mais vivo? Isso, ele queria só encontrar o corpo para fazer o sepultamento dele, né? E aí foi confirmado, e agora será feito o sepultamento, uma tristeza naturalmente pela morte, mas também um alívio por ter encontrado. Sim, positivo. Tá bom, irmão. A gente está aqui com a parente, pode mostrar ela aqui, que ela esteve aqui também ontem. Vocês vieram aqui no IML, estavam com o documento, mas não acharam ele aqui? Isso, a gente veio aqui, durante esses cinco dias a gente estava à procura dele, a gente fez campanhas nas redes sociais, a gente fez tudo que era possível para tentar encontrá-lo. E a gente esteve aqui, a gente mostrou documento, passou nome, tudo. Ontem minha tia fez uma coleta de DNA, inclusive, para poder identificar. E o corpo já estava aqui, né? E disseram que não havia corpo aqui, inclusive, fica, né, esse adendo, para que possam ter mais cuidado, porque foi uma negligência. Há três dias, três dias seguidos, a gente estando aqui, tanto nós quanto pessoas próximas, procurando por ele. E, enquanto isso, a gente recebia trote, a gente recebia ameaça. Mas, quando ele veio para Capunha Miel, ele veio com o documento de identificação? Veio, veio sim. Ele veio com o documento de identificação. Algumas coisas, eu acredito que foram furtadas lá, no lugar mesmo do acidente, porque não chegou junto com ele. Mas aí, uma pessoa próxima nossa esteve aqui, que tem conhecimento com o pessoal, e que conheceu, viu uma notícia em uma rede social e trouxe até aqui. E, já ontem à noite, conseguiu identificar que era o meu primo. Hoje de manhã, vim novamente e a gente conseguiu identificar. Então, assim, tinha documentos dele aí. Qual o seu nome? Vanessa. Vanessa, inclusive, Samuca, há informação de que tem uma mulher que está grávida do Francisco, de Gêmeos. Ele chegou a falar para alguns familiares e alguns amigos. A família está à procura dessa mulher. A família quer identificar para que os filhos, sendo dele, fiquem com o direito aí a alguma coisa que ele tem, até INSS. E se vocês querem que essa pessoa apareça para ver se está grávida dele mesmo, se essa pessoa existe, se está grávida de Gêmeos, como ele falou, não é isso? Sim, sim. Ele estava tendo esse relacionamento, mas a gente não chegou a conhecer essa moça. E o que ele chegou a nos contar é que ela estava grávida, inclusive ele estava muito feliz, ele queria muito ser pai. Mas a gente não conhece a moça, a gente não tem endereço. Qual o telefone de contato para que essa moça possa ligar? Pode ser o 987010759. Repete. 87010759. A gente quer encontrá-la, quer poder prestar todo o apoio, porque foi um pedido, inclusive, dele. Ele nem imaginava que isso ia acontecer, mas pediu que a gente pudesse dar esse suporte para os filhos dele. Ok. Portanto, ele não tinha nenhum filho e a informação que ele passou para os amigos e familiares é que tinha essa moça grávida dele. Agora, o que chamou a atenção, Samuca, foi essa convicção do irmão dele, que é evangélico. Falou com a gente, chorou e disse, eu tive uma revelação que meu irmão não está mais vivo. E de fato não estava, foi verdadeira. Eu faço a pergunta para você, Samuca, e para o povo da Paraíba. Você acredita em revelação ou não que o Senhor, um santo, possa revelar algo para você? O irmão teve uma revelação e foi verdadeira. Você que está em casa, você, Samuca, acredita ou não em revelação? Volto contigo aí no estúdio. Olha, gente, é o seguinte. Na Bíblia fala de revelação, fala de visão, visão, revelação, profecia, não é? Então o Deus de ontem, ele é o mesmo de hoje e será o de sempre. Deus não muda, não é? Agora, para a pessoa ter uma revelação, precisa ter muita fé em Deus também, não é? Deus pode usar a qualquer pessoa, mas geralmente Deus usa a quem tem muita fé nele. É ou não é? Quem duvida, Deus não usa. Deus não usa o duvidoso, mas aquele que tem fé. Então o que é que acontece? Ele disse ontem aqui que teve uma revelação que o irmão dele estava morto. Bem, esse acidente foi sábado. Aí o irmão não apareceu, a família não teve contato, nem foi comunicada de nada. A moto também desapareceu. E ontem a família chamou o nosso repórter, Lima, para fazer uma matéria sobre o desaparecimento do jovem. Aí o irmão chegou e disse, olha, eu tive uma revelação de Deus que ele está morto. Até aí ninguém sabia. Hoje foram lá no IML e viram que o corpo dele estava lá. Nesse momento a família está no IML, entendeu? Para a liberação do corpo, para fazer o sepultamento. Uma tragédia, né? Como disse aí, que parece que a mulher dele está grávida de gêmeos. Olha que situação agora, né? Os gêmeos que não vão conhecer o pai. Uma tragédia. Ele estava sem capacete na hora que ele bateu. Por isso que você está de moto, tem que andar de capacete, você tem que ter muita atenção. É um automóvel de duas rodas que requer muita atenção. Eu já possui moto, inclusive a minha carteira é de motoqueiro, né? E motociclista ou motoqueiro, eu tirei para carro e moto. E eu tinha moto. Quando um amigo meu, eu vi que ele morreu numa batida de moto, ele estava a mais ou menos uns 40 metros da minha frente, eu não dormi nesse dia, porque eu conhecia ele, né? Quando houve uma batida, até correram e pensaram que era comigo. Era com o cara que estava na minha frente. E aí eu, no outro dia, isso foi numa segunda de noite, cara. No outro dia, numa terça, eu troquei a minha moto num Fusquinha. Aí até hoje, eu fiquei traumatizado. Eu não ando de moto. Nem piloto moto. Se uma pessoa me dá uma carona de moto, eu não tenho coragem demais. Fiquei traumatizado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.